Eu sou rápido, não quero começar a ter dinheiro De envolvente, de envolvente Hoje, que graças a todos, a vida Aê, um, dois, três, quatro, é ae A primavera já dá pra chegar O som vai arraiar, as cores vão voltar A primavera chegou, a marinha então vai dar Eu sou muito não, eu sou do tipo, eu sou muito says Eu sou do tipo, eu sou muito ando Eu sou muito e agora Eu sou much safer Eu sou do tipo, eu sou muito, eu sou muito